O time do Pisando na Bola, com Araújo, Silo Almeida, Vaguinho, Tavares, Lopes Maravilha, Tony Platão e Smigol. Ih, pisou na bola. Smigol! O Romário voltou, Smigol? Rapaz, o Romário voltou. É sério? Voltou! Voltou e foi campeão pela América aqui do Rio de Janeiro, ó, mano. Sinistro, o Romário. É mesmo? O difícil é falar com ele, mano. É? Rapaz, tinha televisão no mundo todo, lá era uma imprensa, um monte de gente. Pra conseguir falar com o Romário é difícil. Chegou a cantar o hino, pelo menos, gente. Torcer, torcer, torcer. Ei, de torcer até morrer. O que ele cantou foi aquela Toya Jackson. Não, foi Alex Escobar, eu acho que é americano. Alex Escobar é americano, rapaz. Aí o Romário tava lá. Ele é americano ou é américa? Não, ele é américa, américa. Ele é americano. Ele voltou, o Romário voltou, jogou 20 minutos, foi campeão. O Romário é sinistro mesmo. 20 minutos? Ninguém conseguiu falar com o Romário. Nem você? Não, só aí você tem que ver a matéria. O Gil deu o furo e conversou com o Romário. Confira. Romário é gol. O Romário voltou pra primeira onda. E o Romário voltou também. O Romário vai jogar. Depois de mais de dois anos, o Romário vai voltar. Caraca, pera aí. Eu preciso falar com o Romário, pede o Romário falar comigo. Ele é seu amigo e eu queria falar com o Romário. Ele já está aí? Romário tá aí, o Romário chegou. Acho que tá aí, não sei. É, eu não sei. Eu ainda não vi meu Romário, querido. Nem eu vi meu Romário, querido. Quero falar com o Romário. Já fala com ele. Ainda não vi meu Romário, querido? Pede pra ele falar comigo lá, tia Ruth. Se ele puder falar com você. Pô, cadê? Dá moral, hein? Essa rosinha é pra quem aí? Ô, presidente. Onde está o meu Romário, amado? Onde está, Romário? Cadê o Romário? Eu quero falar com o Romário. Romário, querido. Romário, querido. Cadê você, Romário? Eu quero falar com o Romário. Será que ele vai falar comigo, tia Ruth? Cadê o Romário? Eu quero falar com o Romário. Cadê? Vamos procurar o Romário. Eu preciso falar com o Romário. O América voltou. Peraí, peraí. Cadê o Romário? Eu quero falar com o Romário. Cadê o Romário? Cadê o Romário, Romário? Esse aqui é o americano. Esse é o verdadeiro americano aqui, torcedor americano. O que você acha sobre o Romário? É, agora nós vamos pra primeira. Graças ao Romário que nós estamos na primeira. Cadê o Romário? A gente está todo mundo satisfeito com isso aqui. Achei que ele era americano. Pó, é, fala português, é brasileiro. Você é americano? Como? Americano? Não, não, não. China. Só é chinês, é chinês. Quem está filmando sou eu. Não é pra você filmar, eu que estou filmando. Câmbio, câmbio. Não tem ronda. Não entendi nada. Venho ver o Romário, Romário. Sim, vemos o Romário. Venho ver o Romário. Vemos em China. Abre o olho pra ver o Romário. 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 Cadê o Romário? Cadê? Onde está o Romário? A hora, não sei. É, vai ver o Romário. Abre o olho pra ver o Romário. Vai dar. É o jogo da volta. O juiz vai dar. Vai dar o início da partida. Começou o Brasil o jogo. O América pode ser campeão. Não, é pra lá, gente. O América é pra lá. Tá pegando fogo em mim. Peraí, pô. Tá pegando fogo em mim aqui. Peraí. Caraca. Que isso? Vai pegar fogo na minha careca aqui, cara. É o Romário. Vê o Romário aí. Peraí, pô. Populares, populares, populares. Valeu, meu. Valeu, caramba. Valeu, meu. Vê o Romário aí? Vê o Romário aí? Foi top só. É o Romário. Cadê o Romário? Não quer pagar o Romário. Romário! Romário é gol. Fala, Romário. É o baixinho. Eu, eu, eu. O Romário apareceu. 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 Tá bom, pô. Não é porque o América é o diabo, mas tá quente pra caramba aqui. Ah, eu entendi outra coisa. É o diabinho, é o diabinho. Romário, fala com o Esmego. Vai, Romário. Fala comigo, Romário. Esmego. Romário não me dá moral, meu irmão. Romário é difícil de falar, pô. Porra. É isso. Com certeza, graças a Deus, Romário vai entrar. Vai entrar, vai jogar, Romário? Não, o Romário vai entrar em campo, vai jogar. Ó, fala com o cara lá no Beixar pra dar uma moral, que eu preciso entrevistar ele. Beleza, ele vai entrar. Romário, Romário, ele é o senhor. Romário, ele é o senhor. Romário, ele é o senhor. Preciso falar com o Romário, eu vou conseguir falar com o Romário, Romário. Na moral, mano. Eu não vou conseguir falar com o Romário, vou vir lá de longe falar com o Romário. Ó, cadê o Romário? Outro mundo tá aqui pra falar com o baixinho, pô. Viu, minha surpresinha. O Romário voltou mesmo, olhe ali. Ai, meu Deus, o Romário voltou. E aí, meu Deus, o Romário voltou. O Romário, ele é o campeão, é o campeão. O Romário, ele é o campeão. O Romário é campeão, vou falar com o Romário. O Romário, eu tô mudando, não consigo falar. Eu vou falar com o Romário aqui. Peraí, meu irmão, peraí, eu quero falar. Ó, Romário, ai, meu Deus. Peraí, o Romário é campeão. Cadê o Romário, tem ele de bolo? O Romário tem ele pra esse alma, tem ele de bolo. Peraí, Romário. Peraí. Peraí! Peraí, pô! Peraí, pô! Peraí, pô! Peraí que eu vou também! Não precisa falar com o Romário. O Romário voltou depois de dois anos, mas não consegui falar com o Romário. Você acha que eu não consegui? Eu sou os migos, eu sou sinistro, é claro que eu consegui. Romário é camarada, o Romário falou com o Sport TV, o canal campeão. Romário é camarada, é claro que ele falou com o Tá Na Área, programa sinistro. Romário é sinistro, é claro que ele falou com o Pisando na Bola. Eu sou os migos, eu sou sinistro, evidente que eu falei com o Romário. Quer ver o Romário exclusivo? Tem com os migos! Olha lá, tá ali. Olha lá. Romário tá lá dando entrevista. Será que ele vai falar comigo? Pô, Romário é parceiro, dá uma moral, né? Ele fala que repórter bonito é mole, né? Eu quero ver falar com os migos. Romário, fala com o Romário. Agora é você, né? Isso é Romário, meu irmão. Olha a chuva que tá caindo, o Romário voltou. Você vindo daqui, por isso que caiu essa chuva aí. Ai, eu não, irmão. Eu tô te esperando aqui há oito meses, tu chega agora, mano. Mentira. Caraca, mano. Tu veio aí. Na Barra tu vai, no Leblon tu vai, em Ipanema tu vai, mas daqui mesquita, né? Não, porque você, eu fiquei, foi cinco anos atrás do Romário, meu irmão. Não dá uma moral, não. Agora tá a hora da forra, né, compa? Deixa eu fazer um par aqui, pera aí. Pra respeitar que você é Romário. Aqui, Rafinha. Obrigado, obrigado, irmão. Teu pai é sinistro, meu irmão. Onde você vai, você arrebenta, irmão. É no mundo todo. Foi na Espanha, foi no Japão, foi na Copa do Mundo e foi na América. América também. Só você pra dar um levante aí. Eu tô falando pra aquele programa? Aquele programa? Tá falando pra vários programas. Aquele programa maneiro que tu tem? Tu assiste o Pizarro na Boa. Qual dia? Qual dia? Sexta-feira à noite. Pô, tu quer botar programa depois das dez? Não dá, mano. Pra gente ficar de filha. Depois das dez e até dez da manhã, pra mim não é meu forte. Tu já sabe qual era. Eu tô vendo a reprise que eu sei. Eu ouço falar, eu ouço falar. Pô, mas você é sinistro, eu não gosto de você. Você é lenda. Você sabe que você é lenda no mundo aí. Em atividade, com mil gols, só tem você. Pelé parou já, pra quarenta anos. É um grande prazer, né? Na verdade, em atividade, dez minutos só, né? Não pode passar disso não, senão quebra. Mas, de verdade, obrigado aí pela presença. É um prazer recebê-los aqui. E apesar de eu não ver muito o programa de vocês, eu sei que é um sucesso total e... Pra frente. Pô, obrigado, Monteiro. O Romário é um cara difícil de achar, porque a agenda ali é muito complicada, é muito evento, é muito compromisso. Ah, mas vocês só me procuram de dia, cara. Se você começar a sair a noite por aí, você me gosta. Não, hoje a América voltou pra primeira divisão, graças a você dirigente. Você de dirigente, você de dirigente, você sempre brigava com o dirigente, é problema. Como é que é você dirigindo? Essa palavra nem fica legal em mim, né, cara? Vamos chamar de amigo do América, é melhor, né? A gente teve essa honra aí, esse orgulho de poder ajudar o América nessa subida aí pra primeira divisão, colocar o América no lugar que ele realmente merece estar, que é na elite do futebol carioca. E agora já pensar no ano que vem pra gente tentar fazer uma equipe forte pra chegar o mais próximo possível dos primeiros lá. Agora, do Romário, você é sininho, acho que tu prometeu, tu falou aqui lá pro teu coroa que é da moral, o coroa deve estar orgulhoso lá em cima. Não, tenho certeza que ele tá ouvindo a gente, vai estar sentadinho na cadeirinha dele lá em cima vendo o jogo e ficar amarradão. Como é que tá a vida aí depois dos quarenta? Vai tá mais tranquilo? Tu tá bem pra quarenta! Tu também, tá fininho, deixa eu ver aqui, eu vejo logo no episódio. Tá fininho, tá certinho? Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Dá pra jogar umas peladinhas, correr um futebol. Só não dá pra levantar a camisa e mostrar que isso aí é derrota, né? Mas tá tranquilo, depois dos quarenta só a gente se cuidar um pouquinho que fica tudo certo. É, ele também tem um mil e poucos gols aí, cara. Mil e dois, né? Mil e dois, né? Toda hora que tem uns por fora aí que não contabilizou, mil e poucos. Agora, pô, vai pro dois mil, pô. É, tá aí, boa ideia. Na verdade, dois mil eu tenho, cara. Se for contar as peladas que eu jogo, cara. Mas, infelizmente, eu não conto. Na pelada, todo mundo toca a bola pra você. Aquela que tu conhece lá, que tu vai lá sempre ficar barrado. Ficou barrado. Mas, pô, tá fácil aí, pô. Tu vê o Pet aí com quarenta e monte aí, vê os caras voltando aí, tudo, pô, todo mundo tá fraco. O negócio de atacante, artilheiro, tá fraco. O nível tá baixo, não sei. Na verdade, assim, tecnicamente falando, o nível já tá fraco já tem alguns anos, né, cara? Você falou do Pet aí, um cara que se destaca porque tecnicamente é superior aos outros, é inteligente, se cuida, tá sempre fisicamente bem, por isso vai sempre sobressair. O próprio Ronaldo do Corinthians, apesar de estar um pouquinho... Ronaldo tá longe da forma, mas longe da forma aí. Mesmo ele estando longe da forma, tu vê que o cara faz a diferença. É só ter um pouco de técnica aí, um pouquinho de inteligência que no futebol de hoje já sobressai. Muito caneleiro jogando aí, Romário. Daria pra continuar. Pô, estadual tá aí, estadual molezinha, cara. Mete aí, a gente precisa ver, Romário, falta ídolo, cara. Não, estadual eu vou tá. Aqui em cima torcendo pro América. Mais uma vez, continuando a ser amigo do América. Agora, tu é sinistro, porque você dá audiência. Tu viu que a TV Aljazeira tá aí, a TV Fuji do Japão tá aí. Tá tudo aí, tá tudo aí. A imprensa tá toda aí atrás de você, Romário. Então eu tenho que ir me esconder, senão vai ter... Não, você dá moral. Pra mim sempre deu moral. Os coleguinhas já sofreram muito na mão. Dá moral, mas hoje aí... Não, mas eu sempre dei moral pra aqueles que me dão moral. Tu é um cara que sempre me deu moral, me respeitou e tu vai ter sempre o meu respeito. E o Flamengo campeão brasileiro? Tu não quer no qual do Flamengo campeão aí? Cara, na verdade não tem como fugir disso, né? Os outros tão dando espaço e o Flamengo, quando chega, sempre é o Flamengo. Não preciso dizer nem porque, né? Aquela massa que existe por trás empurra mesmo de qualquer forma. Eu acho que agora ficou ruim pro São Paulo. A tendência é que dê Flamengo mesmo. Vamos combinar, a gente tá no Rio de Janeiro, certo? Claro. Flamengo campeão é festa, carnaval é dezembro, irmão. Eu gosto de festa, eu quero festa. Se Deus quiser começar com a festa do América campeão e finalizar com o Flamengo campeão também. Pô, meu irmão, obrigado aí, amor, você é um cara sinistro, eu tenho muito fã desse cara que me deu muita alegria, irmão. Romário campeão é gol, entrou gol, sempre tem gol. Aí, pô, parabéns, obrigado aí. Valeu, irmão. Prazer falar contigo. Pô, prazer foi meu, depois vai ter a festa aí, pô, me bota aí nos pilotos, nos peixes ali. Vou te convidar, vou te convidar, na boca de sirena. Só na rebarba ali que o que sobrar pra mim é bom. Na encolha, na encolha. Sabe que eu como de tudo. Tô ligado. Quem como de tudo tá sem mastigar. Alegada, que é o bruxo de cerveja. Vai again! Não será vedado. Vou te ouvir. Eu quero jogar jog tea parella. Par Fazenda, me시고i, Arc safely. Vamos embora, vamos embora. Seis了吧... Vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Bem, vem. Me yönelou. Eu vou te ouvir quando você gostou de faça. Eu люблю. Obrigado muito Oh, meu amor Crêve-te lá Léja para mim Um beijo Ai, ai, ai Aaaaah Te suis la fan 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 Oh, mon amour Te suis la fan O mar é gol